Salve rapaziadinha, mais um vídeozão pra vocês, entendeu? No meu canal aí, é isso mesmo que vocês estão vendo no título, entendeu? Eu vou reagir ao TikTok, né? Os TikToks, uns sete TikToks da nossa amiga aí, entendeu? O inscrito do canal também, Camille, vou deixar o Insta passando aqui, entendeu? Então você já segue lá, ela, entendeu? Tem que seguir, rapaziada, segue lá. Espero que vocês gostem, que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação aí, show! E é isso, espero muito que vocês gostem, rapaziada, dependendo da música, eu vou ter que abaixar ou modificar o áudio, entendeu? Porque senão vai dar restrição, entendeu? Direitos autorais, por causa da música. Mas é isso aí, vamos reagir ao TikToks. E é isso, rapaziadinha, vamos lá, espero muito que vocês gostem. Se inscrevam no canal e seguem nós nas redes sociais. E cheio, bumbora! Vamos lá então, rapaziada. Rapaziada, lembrando que tem uns TikToks que é mais antigo, entendeu? Que é uma tá morena, mas agora é uma tá loira. É, tá bonita pra caramba. Vamos lá pro primeiro, rapaziada. Lembrando que o do áudio, rapaziada, se pago, o áudio vai ficar meio... As músicas já vão ligar. Vamos pro primeiro, são sete. E se inscrevam no canal e seguem nós nas redes sociais. E lembrando, né? Pagana! Vou fazer uma letra melhorzinha, né? Vamos lá, rapaziada. Vamos pro primeiro e... Foi! São as quatro minas que os bandidos se amarram. São as quatro minas que os bandidos se amarram. A Santinha, a Patricinha, a Surtada e a Bandida da Quebrada. E a Bandida da Quebrada, seu louco. O olho, não. Olha o... Olha o seu olho. Cara, o olho dessa menina é impecável. Olha o verdinho, maluco. Vamos... Vamos ver de novo. Vai. São as quatro minas que os bandidos se amarram. São as quatro minas que os bandidos se amarram. A Santinha, a Patricinha, a Surtada e a Bandida da Quebrada. Sei que ela tá morrendo, rapaziada. Lembrando o olho dela, véi. Pô, ela é o jeito que se ela fizesse assim frequentemente. Que ela não faz com muita frequência, creio eu, né? Pelo menos ela não gosta, né? Mas vamos lá pro segundo, rapaziada. Foi, tá morena também. Ih, foi. Pô, achei que ela ia continuar na onda do an... Nossa, do an... Na onda do an... Na onda do an... Vamos ver de novo. Cada um duas vezes, né? Isso no vivo, rapaziada. Não tem nem o que falar, né? Essa coreografia na época era a fêmea. Não vai arrumar ou não. Pode não falar trans. Não vai arrumar ou não. Não vai arrumar ou não. Olha, lançou o final. Jogando duas vezes. Uau, esse vídeo eu gostei, gostei. Eu falo, é bom jeito, véi. Nenê, mas por céu, eu fico mais de nextora, viado. Deu, não dava jeito. Vamos para o terceiro, rapaziada. Nossa, isso aqui, rapaziada. Se é louco. Isso aqui, rapaziada. Não fala nada não, mas ó. Se é louco. Vamos lá. E foi. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso. Enfim, a sorrisinha no final, espontânea. Vamos ver de novo, né? Você é louco. Você é louco. Você é louco. Olha, passada de jogador. Você é louco. Você é louco. Vi de novo. Isso não liga. Não, vai ter baixo muito legal. Vai ter muito legal. Como que vai dar cintura? Vai ter cuidado. Vai ter cuidado. É legal o meu, né? Foca. Você é louco. Eu tô gostando. Fala, tem talento. Caminho é bonito, entendeu? Mas tem talento. Não desiste não, Caminho. De verdade mesmo, não desiste, velho. Continua, continua. Apesar que ela não desistiu. O que ela faz diariamente, né? Pô, eu acho que faz mais por um hobby, né? Ou não? Vai que estoura. Vai que esse vídeo estoura. Você não montou fé? Comenta aí. Imagina. Sem carro. Não é não? Aí sim, pensou, pensou? Você é louco. Um pouquinho, rapaziada. Esse aqui é um, acho que é um dos mais recentes. Que ela gravou, entendeu? Eu joguei ele. Ele é o quinto, né? São sete. Vamos lá. E foi. Essa é nova. Essa é nova. Essa é nova. Essa é nova. Tira onda, tira onda. Acaba ele tirando. Tira ele tirando lá, né? Vamos pro sexto, rapaziada. Ponto. Eu gosto muito de carregar de netiquital, assim. Tipo assim, de famosos também eu gosto, sabe, rapaziada? Mas, tipo... De pessoa conhecida eu gosto de falar mais aqui no canal, entendeu? Que até também interesse assim a curiosidade, né? Chama a curiosidade de algumas pessoas, né? Entendeu? Mas... Vamos para o sexto. E foi. A única que eu sei... Tira onda, tira onda. A única que eu sei... e aí é é é alguma coincidência tô brincando eu gostei 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 essa coreografia maneirinha de verdade vamos ver de novo gostei tô brincando É isso aí, olha Isso aí representou Gostei, gostei, gostei Pô, acaba com a menina Fica uma beleza Vamos por último, rapaziada O último, né? E foi O último, né? Rapaziada, o vídeo foi esse Eu gosto muito de fazer isso De pessoas conhecidas mesmo Quem sabe algum vídeo estoura Cria essas redes sociais da pessoa Que me dê a moral também Eu sei muito bem quem me ajuda Minha intenção mesmo Eu sei quem tá comigo de verdade Quem me dá força nos meus vídeos Para os meus conteúdos Eu espero que vocês gostem do vídeo Se inscreva no canal agora Rapaziada, canal do Breno Petkovic Esse foi mais um vídeo Reagindo no TikTok da Camila e Vitória Show Reagindo no TikTok da Camila e Vitória Camila e Vitória O Instagram dela já tá passando no decorrer do vídeo E passou pra você, não sei nem quantas vezes Mas vai lá rapaziada Se inscrevam lá Se inscrevam Segue ela no Insta, vou achar o Uzi E vou ver se eu consigo o link do TikTok dela Que vocês seguem lá também Ei Youtube, recomenda esse vídeo Pelo amor de Deus Porque tá bravo, né Porque tá bravo demais Rapaziada, muito obrigado aí Porque a gente ficou até o final Valeu pela força Comenta aí Deixa seu comentário, entendeu E isso rapaziada Só fé Muito obrigado De verdade Fiquem com a tela inicial aí Escolam um vídeozinho mais De se assistir Valeu rapaziada E aí